Fala amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal FIAFOX e hoje eu vou mostrar o que veio na atualização do jogo Lost Ember. Óbvio que eu não vou conseguir que todos vejam isso no mesmo dia porque o canal é pequeno, não vai chegar até vocês. E eu não sei se eu consigo mostrar esse vídeo hoje porque o vídeo vai ser renderizado em 4K e já está de noite. Mas eu vou mostrar o que veio, já estamos na época de Natal nesse vídeo, então vamos aqui. Especiais. Christmas Mode, né? Põe sim. E você vai continuar e nossa loba está com chapeuzinho de Natal. Então vamos lá. Muito legal a atitude deles de colocar o chapeuzinho de Papai Noel para justamente entrar no clima de Natal. Isso deixa o jogo mais divertido e mais ambientalizado. Esse jogo é muito divertido, então você vê que está até com um floquinho de neve. O tema todo é de Natal aqui. Tem até outra raposinha aqui. Entrou duas, né? Não sei se isso foi um bug. Mas não tem problema. Então estamos com o clima todo de Natal. Meu irmão Gênero ficou ali. Então é só para mostrar mesmo, né? Esse novo... E tem cílio, né? Que você coloca... No personagem. Eu acho que eu já passei por aqui. Não sei de onde até o load salvou. Mas eu acredito que eu já tinha subido essa escada aqui, né? Eu já tinha subido isso aqui. Então beleza. Vamos dar uma pesquisada nisso aqui. Uma garrafa de caçador. Talvez... Não tenha nada para passar por aqui. Isso passa por baixo de muros. E não de construções. Então vamos seguir aqui. Ver o que mais tem para explorar. Aparentemente eu não vejo nada aqui. Ele não atravessa construções. Somente... Somente muros. Pois então... Não há muito o que fazer aqui. O jogo em si é totalmente diferente. Explorável, né? Então você tem que... Explorar bastante. E também não se perder. Até os animais... Ficam... Um beijar-flor, né? Um beijar-flor, né? Um beijar-flor... Um beijar-flor. Tamanho para o lemão. E nisso, estamos em entrar no capítulo 3, a camaria antes da tempestade. Como vocês já percebem, eu já vim jogando, eu só mostrei o capítulo 1, então já avancei em um capítulo a mais, e esse vídeo é só para mostrar um pouco mais do jogo, que eu estou curtindo muito, muito bonito por sinal, ainda mais para esse clima de natal, uma neve, bem legal. Temos mais uma lembrança. Temos mais uma lembrança aqui. Só que tem um problema. A partir do momento que eu coloquei a situação de natal, a legenda some. Então você tem que colocar a legenda e ativar. Então, deixa eu aplicar aqui. Temos um beija-flor aqui que eu posso utilizá-lo. É muito lindo esse jogo, cara. É muito lindo. É jogar e apreciar. Não é aquele jogo que você tem que ficar jogando na pressa. É aquele jogo que você joga e relaxa. Vamos nadar no rio. Será que eu vou ser nada? Será que eu vou ser nada? Não. Ele não nada. Nossa lobinha não lá. Não nada... Não nada nada. E nem pula de alturas tão grande. Olha só. Olha só. É tão... Vivo. Vivo. Vamos ver a peixe, cara. Que maneiro, cara. E aqui o subo. 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 Aquele subo. Provavelmente o subo. Vai ficar dentro da sua água queima e você meio que se perde, né. Mas é um jogo muito bonito, cara. Não tenho que discutir. A questão é ver qual é o meu objetivo aqui No meio dessas águas todas Olha, tem uma situação bem ali Não, não, pensei que fosse uma fumaça, não, é uma pedra Tudo de um caminho é pra lá Bom Certamente é pra usar esse peixe aqui, cara Certamente é pra usar esse peixe E descer pra atravessar algum lugar em especial Tem a cachoeira ali Será que eu consigo subir a cachoeira? Subo nada Sinceramente eu não sei o objetivo aqui Na verdade eu estou só sacrificando os peixes Não tem outro jeito se você sair sem sacrificar o peixe Não vejo o que fazer Nesse lago Até agora eu não Não vi nenhum caminho Com certeza deve ter um caminho aqui debaixo da água Só que eu estou Ah, aqui ó Caramba Caramba É muito maneiro, cara Muito maneiro Sensacional Muito lindo Esse jogo é muito bonito Muito bonito mesmo E a música, tudo É É de tirar o chapéu, né Para você Para você Relaxar e jogar Não tem luta Pelo que eu vi Não tem morte Mas é um jogo Completamente Bonito E você vai relaxando E Jogando com os animais, né Sim 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 Eu acho que estamos na rua Para Quilatazi A nossa cidade capital Drowned Reshaped por água e tempo Mas ainda está aqui Sensacional mesmo Eu não me lembro Não me lembro de ter sido um lago De este tamanho aqui Ir para lá Onde está a luz Está vindo Ele tem uma luz, né Então vamos para a luz Então vamos para a luz Vamos seguir caminho Tem mais uma Situação à frente Lime Towers People used to call them That Porque Somewhere in the fog You always heard Someone cry Mourne Their lost Ones This was a Sacred burial Place You see My name Would be carved Into these stones As well If I had been Granted The funeral Ritual I would already Be in the City of Light Then Do you remember This place Do you want to look for a name on the towers? I wouldn't mind staying here for a bit. The pestilence seemed to have taken its toll. The water to carry the spirit on its journey. The fire to burn away the lies and mistakes of a past life. To free the true spirit within. What was going through your head? I have a bad feeling about this. How dare you come to her funeral? I didn't know if she was in the house. I'm sorry. Everything that happens from here is your fault. I'm sorry. Opa, tem o medalhão ali. Through a barreira, come on. Onde é que tem a barreira? Ali. Vamos quebrar essa barreira, para dar continuidade. Então amigos, é isso, o vídeo só foi para mostrar em especial esse patch aqui de Natal, muito legal. Por sinal, aproveitei e dei uma jogadinha rapidinho com vocês, e mostrar um pouco desse jogo muito bom, muito bonito. Eu recomendo a todos comprarem um jogo desse, se vocês querem ter a intenção de relaxar, jogar, explorar, esse jogo te oferece tudo isso. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.